Bora galera, aqui é o professor Elton Júnior, professor de física, estou na área, EXP Resolve. Temos aqui uma questão, ENEM 2009, primeira aplicação. Manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado, apresenta a seguinte tabela com dados técnicos para diversos modelos. Aqui eu tenho capacidade de refrigeração, potência, corrente elétrica, que ele está chamando aqui de ciclo frio, eficiência energética, vazão de ar e frequência. Considere-se que um auditório, ele possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média de calor, e que praticamente todo o calor que foi para fora do auditório, o faz por meio dos aparelhos de ar-condicionado. Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para determinar quantos e ou quais aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter, com lotação máxima, a temperatura interna do auditório agradável e constante, bem como para determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos, são. Veja só, para eu poder manter a temperatura da sala agradável, eu tenho que ter um aparelho que tenha capacidade de manter essa temperatura, ok? Mesmo com a troca de calor das pessoas da sala com o ambiente, certo? Por isso a gente precisa que a corrente passe pela fiação, seja a máxima suportada, sem provocar danos ao aparelho, beleza? Para isso, as leis de homem relacionam como seria a passagem dessa corrente pela fiação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estabelecer uma relação entre as duas chamadas leis de ohm, que a gente estuda lá na parte de resistores elétricos. A primeira lei de ohm é aquela chamada fórmula do URI, que define uma relação entre tensão elétrica, resistência elétrica e corrente elétrica. Eu vou isolar a resistência aqui. Fazendo isso, eu vou ter que resistência é igual a U sobre I. Vamos guardar isso aqui. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre ela. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a segunda lei de ohm. A segunda lei de ohm, ela relaciona, vou até fazer um desenho para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui. Eu tenho aqui um pedacinho de fio, eu tenho essa área marronzinha que eu estou pintando aqui agora. Aqui eu tenho a chamada área de seção transversal. Esse fio tem um comprimento que eu vou chamar de L. E ele é feito de um material que eu vou chamar de Rho, sua resistividade. A resistência desse fio é proporcional a esse valor Rho, sua resistividade, ao comprimento desse fio e é inversamente proporcional à sua área. Vejam. Agora eu vou pegar esse valor de resistência aqui e vou substituir por U sobre I. Então, fazendo isso, eu tenho R igual a Rho vezes L sobre A. Vejam. Aqui eu tenho U sobre I igual a Rho vezes L sobre A. Olha lá. E agora eu vou isolar essa corrente elétrica aqui. Então, passando essa área para o outro lado da igualdade, eu tenho tensão vezes área, dividido por, passando essa parte aqui, Rho vezes L para o lado de cá, eu tenho Rho vezes L e isso é igual à corrente elétrica. E olha o que eu vou, a partir daqui, concluir com vocês. Está vendo que a corrente elétrica e a área de seção transversal são grandezas diretamente proporcionais? Beleza? Então, vejam que quanto maior for a corrente, uma maior área de seção transversal vai acabar fazendo o que a questão está pedindo aqui. E o que a questão está pedindo aqui? A questão está falando, olha. Voltando aqui a essa parte, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos e quais aparelhos, com rotação máxima, a temperatura interna auditório, bem como determinar, olha só aqui, a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos, são, está vendo? Para essa questão, eu preciso de quê? Primeiro, saber qual é a capacidade de refrigeração do ar-condicionado, ok? Porque não adianta eu mudar essa área de seção transversal, aumentar a corrente elétrica, se o ar-condicionado não tem a capacidade suficiente para isso, ok? E segundo, a corrente elétrica de ciclo frio, porque quanto maior for a área de seção transversal desses fios, maior será a corrente elétrica para eu conseguir gerar essa situação e deixar as pessoas dentro do auditório com conforto, ok? Em um ambiente agradável, tá? Então, baseado nisso, a resposta da questão é a letra E, ok? A resposta da questão é a letra E, certo? Para os outros itens, nós temos eficiência energética e potência. Com relação à potência, vejam que eu tenho que potência é tensão ao quadrado sobre resistência. Vejam, e resistência e potência são grandezas inversamente proporcionais, ok? Eu tenho que diminuir essa potência, então corta aqui a letra A. Vejam, ó, letra B, vazão de ar. O que adianta eu ter uma maior vazão de ar se eu não tenho uma capacidade suficiente do aparelho para suportar isso? Então, a letra B, ó, é errada. E aqui também, de novo, vazão de ar, tá vendo? Não adianta, ó, eu aumentar a corrente, aumentar a área de seção transversal e esses aparelhos não têm a capacidade de refrigeração para suportar tudo isso. Então, ó, letra D aqui, ó, pelo mesmo motivo da letra B, cortei aqui por causa da vazão de ar, tá? E aqui, capacidade de refrigeração, isso está certo, mas aqui eu tenho frequência. Notem, para eu ter frequência, eu tenho que ter corrente mais alta, não adianta eu ter corrente menor, área de seção transversal menor, e está contando com essa frequência aqui, era uma que eu eliminaria de cara olhando para esses ídees aqui. Beleza, gente? Então, resposta da questão confirmando letra E. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau, tchau!